E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, e hoje nós vamos falar sobre um filme, o filme que se originou de um livro, e o livro da história de um sensei chamado Max Trombini. É um sensei que tem uma longa história no judô, depois uma longa história no jiu-jitsu, e no jiu-jitsu a introdução dele foi com o mestre Valdomiro Pérez Júnior, que foi o mestre dele. Também participa do filme, que a gente vai falar, o filme é A Grande Vitória, e o livro é Aprendiz Samurai. E hoje eu estou aqui também para ajudar um parceiro, um irmão Zasco do canal, Leonardo Xavier. Leonardo está falando do Texas, Paldomiro lá da Califórnia, e eu aqui de Blumenau. E aí, turma, vamos falar sobre esse filme? Vamos embora. Então, vamos fazer uma dinâmica seguinte. O filme, ele trouxe algumas novidades para o cenário de um filme de arte marcial. É um filme que trouxe muito conteúdo, muito aprendizado. Você fala, bom, vou ver o filme da história de um sensei de judô, de jiu-jitsu, a espera ver luta, a aniquilação do adversário, golpes malucos. Agora, uns filmes aí, que nem o mestre falou em off, que é temática de jiu-jitsu, mas tem ET, tem zumbi. Então, não tem nada disso. Tem uma grande mensagem ali, e é dessas mensagens que a gente quer falar, não é, mestre? É isso aí. Obrigado pelo convite, Sandro. Um prazer estar aqui com a presença do Léo. Eu sou fã que realmente é um professor de coração e estou mais preocupado em ajudar aquele indivíduo nas necessidades que ele tenha. E, pô, a arte marcial salva muita gente, né? De problemas, de ajuda a pessoa a ser uma pessoa forte para a vida. Então, eu acho que essa visão do filme é bem legal. Fala aí, Léo. Você que já tinha visto esse filme e acabou de rever para esse papo, né? O que você achou? O que a gente vai falar sobre ele? Cara, boa noite, pessoal. Boa noite, Sandro. Boa noite, mestre Júnior e a todos os seguidores do canal Padial. Sandro, achei sensacional, porque o filme mostra os valores que, às vezes, passam desapercebidos, até para os próprios praticantes. Fala sobre o objetivo principal e maior, a grande vitória, o grande objetivo, a grande iluminação, né? Do praticante. Então, é um filme muito educacional, né? Não só para o praticante, mas para o familiar do praticante, né? Que, às vezes, não tem ideia. Esse cara vai fazer arte marcial para brigar, para bater nos outros. E, também, o educacional para o possível futuro praticante, né? Então, o filme é muito valioso, porque as mensagens são verdadeiras, as mensagens são poderosas, são fortes, né? E eu, super honrado de ver aí um pedacinho, né? Um pequeno exemplo da generosidade, do grande coração do mestre Júnior. Homenagem, né? Para ele, pelos serviços, tantos anos de serviço dele e ver ele sendo homenageado dessa maneira. E o aluno dele, né? O discípulo dele prestigiando e honrando, né? Os filhos, né? Essa relação de mestre e discípulo é muito importante. Então, tem vários, vários valores ali, não só para artistas marciais, para amigos, para pais, para cônjuges, né? É tudo, né? Pai, filho, amigo, etc., sobrinho. Então, os valores da arte marciais, nós sabemos disso, são transferidos para a vida. E essa é a grande iluminação, essa é a grande vitória. Maravilha. Pessoal, o que vocês acham de a gente mostrar uns trechos do filme? E aí a gente vai parando e vai falando sobre as mensagens que estão contidas ali. Boa? Boa, show de bola. Antes de eu colocar um play, então, é o seguinte, o Max Trombini é interpretado pelo Caio Castro. E o mestre júnior é o Felipe Fogossi. Então, vocês vão ver que eu prefiro. Pô, o mestre júnior é mais boa pinta aí do que o cara, mas tudo bem, deixa assim. É que na vida... Ah, obrigado, pô. Já vi que o Sandro tem um bom gosto. O Sandro não tem bom gosto, não, porque ele achou outro cara mais muito que eu. O Léo tem um bom gosto aí. A parada é que, tipo, eu nem sabia o que ia acontecer, sabe? Qual que ia ser, quem seria o personagem ou o que seria o personagem, né? É estranho, porque, pô, você fala, alguém vai estar sendo eu na televisão, se os caras colocam o Bussum dali para representar você. Você não sabe qual que é do filme, né, cara? Mas, pô, o Max é meu compadre, cara que eu conheço há milhões de anos, meu aluno. Eu não sabia que ele ia colocar alguma coisa aqui. Mas eu estou boa pinta no filme, hein? Fala aí. Dá para ver pelo pôr do sol que o negócio é frio, né? Isso normalmente acontece às cinco da manhã, né? Bem-vindo a Bastos. Este ano, convidei o professor Uichiro-sensei a comandar esse cangueco. Quero agradecer ao professor Matateba pelo convite. Todos nós sabemos do objetivo do cangueco, que significa treinamento no frio. Que traduz, um treinamento de sacrifício. É, buscarmos fortalecimento espiritual, físico e mental. Terão que, então, dormir no frio, na arquibancada. Longe do conforto de casa. Buscar vitória sim, mas com lealdade, caminho certo. Espero que o cangueco corresponda às expectativas de todos. Obrigado. Essa é a locação real que é onde é feito cangueco, né? Na cidade de Bastos. E é tipo um ginásio, onde as pessoas dormem também no ginásio. Bastos é uma cidade fria pra caramba, né? Porque é lá em cima, pro lado do Mato Grosso. Minha mãe era professora de escola estadual, ela trabalhou em Bastos, quando ela era muito nova. Só se falava japonês lá. Pessoal, vamos dar um pausa aqui. Tem uma mensagem muito importante a ser mencionada aqui, né, Léo? É. Nesse começo. Muito importante. Ali a gente viu vários valores preciosos, alguns dos muitos valores, né? A gente viu generosidade, benevolência, trabalho e equipe, amizade e compaixão, né? Você vê que ali, às vezes, a gente tá num dojo e as pessoas totalmente de caminhos diferentes na vida, de profissões diferentes, níveis sociais diferentes, de nível de educação, etc, etc. Mas ali, todo mundo alinhado pro bem comum, né? Pro crescimento, pro fortalecimento físico, mental, espiritual. Então, só nesse pequeno trecho tem várias mensagens, né? Mostra ali o coração grande do Mestre Júnior e mostra ali o início de uma grande amizade, né? Você forma, muitas vezes, dentro do dojo, amizade pra vida, conexão, né? Em vários níveis. E você vê que até hoje o Max se tornou aluno do Mestre Júnior e até hoje discípulo dele. Então, várias mensagens importantes ali e valores, né? Importantes que a gente leva pra vida e carrega e muito, muito forte, muito importante. Uma coisa que eu tirei desse começo aí, é uma coisa impressionante essa mensagem. O Sensei Macaqueba é o que é o Shiro, que... Sensei o Shiro lá, que é o Shiro Macaqueba o nome dele, na verdade, né? E aquela mensagem dele do treinamento de inverno é bem isso mesmo, sabe? É tudo isso que o Léo falou, né? Da união, da... É um sentimento de equipe ali, todo mundo sofre junto, né? Mais ou menos como relacionamento, cara. Relacionamento com a mulher, com os filhos, todo mundo sofre junto, todo mundo vence junto, né? Então, é bem aquilo que... E o treinamento no inverno, sabe? Quando você tá totalmente fora da sua zona de conforto, dormindo no frio, acordando naquele frio intenso de Bastos. E é um treinamento segundo, pô, não vou citar, um cara medalhista olímpico de judô pelo Brasil. Eu falei pra ele, ele já falou isso na imprensa também, então, de repente, vocês até acham quem é. Eu falei, pô, onde é que tu vai pra Bastos? Ele falou, pô, meu irmão, aquilo é um treinamento pré-medieval. Pré-medieval. Porra, eu vou falar, não é muito longe, não, sabe? Porque eles usam a metodologia que provavelmente os caras usavam no Japão, há muito tempo atrás. Aqueles negócios de garrafa com areia, subcorda, fazer uma série de coisas na natureza, que já não é muito mais feita. A gente tá trancado muito no esquema de academia, sabe? Eu ainda moro aqui na praia, mas, tipo, por exemplo, você tá numa cidade do Texas, como o Léo. Pô, o cara tem que treinar numa academia. Já limita um monte de coisa. Não dá pra ficar pondo garrafa com areia dentro da academia, quebrou, imagina a sujeira que vai fazer. A gente tem equipamentos novos, mas, né, de última geração pra isso, tem. Mas você tá treinando, você conhecendo tudo essa tecnologia, você treinando aquele negócio pré-medieval, posso te garantir, cara. O seu pensamento ali, pô, meu oponente tá ali puxando, sabe? Aquele equipamentozinho bonitinho, todo cheio de frescura, vai sair, vai fazer isso, vai no cinema com a namorada, vai fazer aquilo. Ali você tá trancado num centro de treinamento. Pô, eu vou te falar, não vou citar nomes também, mas já aconteceu de a gente mandar muito atleta famoso pra lá. Teve um caso de dois que quebraram a janela e fugiram. A gente passou a maior vergonha, não sei se é uma caqueba. Pô, cadê os caras? Os caras duraram dois dias no treinamento, fugiram pela janela, quebraram a janela. E, cara, casca grossa, que você acha casca grossa. Ou seja, ali é realmente um treino que, pô, o cara não só transforma em campeão, mas ele mostra o que é ser um discípulo de arte marcial. Só escolher. Não, vim cá, eu não entendi direito. O Macaquiba te chamou pra treinar, pra ficar aí com ele, e você não quis? O que aconteceu? Não, não é que eu não quis. Na época eu tinha recebido uma proposta pra dar aula em no centro. A grande era muito boa, não dá pra gente usar. Você sabe, mesmo sabendo que você ia ficar aí direto, ia treinar pesado, sei lá, ia pra Olimpíada, ia ganhar medalha, você acha que não valia a pena mesmo assim? Eu falei, Max, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao judô. Tudo, minha casa, meu carro. Conheci o mundo inteiro, conheci gente bacana. Quando eu comecei, eu tinha o sonho de ser um judô político, entendeu? Como essa molecada aí. Vinha pra baixo, ralava pra caramba, queria representar no país, ganhar uma medalha. Só que o judô não é só isso. O judô não é só chegar no pódio e falar, pô, eu sou bom e tal. Eu descobri que o judô não é pra vida inteira. Você pode ajudar as pessoas, você pode ensinar as pessoas, fazer uma diferença. Bom, isso aqui dá bom. Vamos almoçar? Deixa eu botar o meu presença. Vou colocar aqui o meu presença. Na verdade, ele tá sempre de olho. Se ele gosta de você, se ele acha que você tem potencial, ele convida pra ficar aqui. Então, ó, se liga. Eu acho que isso representa o cara que é o professor de jiu-jitsu, de coração mesmo, sabe? Que gosta de ensinar, sabe? Porque, tipo assim, vou colocar a minha visão sobre a coisa. É legal pra caramba ganhar a medalha. Já competi pra caramba. A medalha no dia seguinte, você nem lembra que tem. Sabe? Pra mim era um negócio mais pra me focar, pra eu ter motivação pra treinar, pra eu ter motivação de ficar um cara, pô, focado no treinamento também. Agora, as pessoas que você recupera, as pessoas que você agrega à sua vida, sendo um professor, é uma coisa completamente diferente, você entendeu? Uma coisa que fica pra sua vida todos os dias. Às vezes, pô, em vários momentos como isso, pô, o cara me deu um presente, nem sabia o que ia acontecer nesse filme. E, pra mim, o presente, sem brincadeira, não é o fato de ter um personagem com o meu nome ali. O presente ali é a mensagem que ele dá. Porque poderia ser eu, poderia ser o Rickson, poderia ser qualquer um que é professor. O Sandro, que é professor. O Léo, cara. O Léo é esse exemplo de cara. O Léo, por exemplo, desde pequeno. Sempre foi muito casca-grossa. Todos os caras que eram da geração dele, expoentes do esporte. Ele sempre treinou com todo mundo, duro pra caramba. Só que, pra ele, era muito mais importante ele ser um professor, ajudar as pessoas, do que ter aquele ego de, pô, vou ser campeão. Não é porque ele não tinha condição, não. Porque, se ele fosse, ele seria campeão. É que o campeão, dentro da cabeça dele, pra vida dele, o que ele espera pra ele é ajudar as pessoas, sabe? Tipo, eu sempre pensei assim, mas o ponto máximo, o ponto máximo disso pra mim foi, provavelmente, no dia mais importante profissionalmente da minha carreira. Porque eu sempre sonhei em ser, em treinar alguém pra ganhar, unificar o cinturão do Pride e do UFC, sabe? Seria naquela, pô, os dois torneios. Sempre tive esse sonho, assim, pra mim. Aí, porra, quando o Rampage lutou com o Dan Henderson, dois wrestlers. O Léo, que vive aqui, sabe, wrestler com jiu-jitsu, os caras têm aquele ego. Os caras não levantam a bola de jeito nenhum. O cara treinou jiu-jitsu pra ganhar do cara que era wrestler. Ficou? E aí, no fim, ele fala, pô, treinei jiu-jitsu pra ganhar disso. Pô, pra mim, foi o dia mais importante. O cara, o wrestling ali, treinou jiu-jitsu pra ganhar. Unificou o cinturão que eu queria. Aconteceram várias coisas naquele dia que eu falei, pô, isso aqui é muito falso. Eu quero só trabalhar com criança e ajudar as pessoas. Sabe uma parada assim? Tava tudo muito legal, cara. Pô, cheguei no hotel, tinha milhões de seguidores, milhões de e-mails de gente que eu nunca vi na minha vida. Pô, achei aquilo falso pra caramba, sabe? Eu gosto de receber ligação nesses horários de vocês, que são meus amigos, minha família. As pessoas que são meus amigos o tempo inteiro, você entendeu? Pô, porque você tá ali. Aí eu pensei... Aí tinha uma parada que... Essa foi o ponto máximo da parada. A mulher que era vice-presidente de operações do Spike TV em Londres, o cara de Nova York me apresentou pra ela, o presidente da Spike. Pô, esse aqui é o coach que ganhou tudo hoje, que tava o Congo ganhando o Procopio, o Bisping ganhou do Matt Hammond. Aí a mulher falou assim pra mim, adoro winners, adoro vencedores. Caraca, na minha cabeça eu pensei, se um maluco desse perde, eu sou um loser na cabeça dessa mulher. Cagando porque ela pensa, mas tipo... Porra, que trabalho que é esse, sabe? Pô, é horrível. Semanas finais de um camp de um lutador famoso é um saco. É um monte de gente querendo ali sugar, sabe? Aí não era a minha vida. Eu descobri que, porra, a vida é muito mais legal. Tipo, você chega às cinco horas da tarde pra dar aula de criança, todo mundo pulando o teu colo, sabe? Tá ligado? Coach Junior, Coach Junior. Pá, e a criançada, você vai vendo crescer. Aí você vai ver aquela criança se transformar num cara que nem o Léo, cara. Pô, um mestre. Pode não ter uma faixa de mestre, mas é um cara que é um mestre, cara. Porque ele já sabe o que é. Teve uma educação excelente. Excelentes professores. Então, pra nós que somos professores educadores, né, que é diferente. Às vezes o cara é lutador de jiu-jitsu, começa a não ter mais como... Vai dar aula de jiu-jitsu só pra pagar dinheiro, porque ele não tem profissão, sabe? Agora, tem o cara que é professor, sabe? Tipo o Godói. Pô, o cara é um professor. Ele nasceu pra isso. Ele fica na academia o dia inteiro, que nem o Léo. Agora, esse cara, ele vai às metas. O que deixa esse cara feliz é ver o progresso dos seres humanos, o trabalho dele sendo reconhecido. Não o trabalho dele, o desenvolvimento da ajuda que a gente dá, né? Com o nosso trabalho. Eu acho que essa que é a mensagem do filme, que, pô, eu queria agradecer ao Max, sabe? A gente não tinha nem ideia o que fosse ser feito. Mas ali poderia estar representando qualquer um de nós e 500 outros professores que são mestres. Tipo, pô, nosso grupo lá, Moisés. Você entendeu? Pessoas que devotaram a vida ao jiu-jitsu. Quer falar alguma coisa, Léo? Não, nesse último trecho, esse menor aí, a gente vê já mensagem muito importante, né? O exemplo do cara mais graduado, ou o mais experiente no caso, porque o mestre Júnior ali nesse trecho já tinha mais entendimento do que acontecia no dojo com o sensei. E ele já passa uma mensagem muito valiosa ali, né? Pro Max, dizendo que... Sobre a honra de virar um ulti-destino sensei. Sobre a possibilidade, né? Então, ele já tá ali... E fala a mensagem também sobre a medalha. Ele explica ali, né? Que ele entendeu que o judô é pra vida, né? Os valores são pra vida. Ele entendeu que não era só a medalha que era importante. Então, é uma mensagem muito grande, né? O desenvolvimento humano e a... Eu acredito que a luta, o campeonato, o estresse físico que a gente passa no dojo, eles são pra você ter exemplos, né? São os exemplos que vão pra vida. O exemplo de coragem, o exemplo de resiliência, de persistência, de determinação, de força de vontade, de compaixão, de benevolência, de retidão. Então, todos esses exemplos que a gente tem que ter pra alcançar os objetivos numa competição de alta performance, eles são... Ele já mostra, ele já dá um... Ele já dá um pequeno exemplo, dizendo, cara, eu já tive esse gosto da medalha, mas eu descobri que é muito além disso, né? Então, ele já... Superficialmente, ele já dá um toquezinho no cara e ele fala sobre honras maiores, né? Ele fala sobre... Olha, existe uma tradição enorme, o sensei tá sempre de olho aqui nos discípulos, nos potenciais, o tideshi. Então, fique esperto, faz o teu trabalho bom, que o sensei tá sempre de olho, né? Então, ele fala sobre honra maior, sobre serviço, sobre perpetuação, né? Das tradições, do legado. Muito, muito valioso, muito poderoso. É o jeito suave do jogo. Mas, você chegar lá, não tem a peça. Seja uma luta diferente. Seja uma luta diferente. Seja uma luta diferente. Toda essa imagem aqui do treinamento e tal, pô, isso aqui é nostálgico demais, né? E até uma cena antes ali da caminhonete ali, uma rural, sei lá. Você lembra de tudo, né? Lembra Karate Kid, daqueles filmes antigos do judô lá, do Kimura. Demais isso aqui, né? Pô, mas é uma coisa real, né? Isso que é o mais legal, porque isso aí é o que existe lá. Se for lá, provavelmente deve ter essa mesma caminhonete, o esquema todo. E uma coisa interessante é que o filho do Max, chama Enzo, Enzo Trombini. O moleque, com 11 anos, resolveu ir morar em Bastos. Quero ir morar em Bastos. Aí o pai falou, pô... Aí falou que você é o macaqueba, a esposa dele autorizou. O moleque mora em Bastos desde então. Deve ter uns 15, 16 anos. Imagina, às vezes o Max me manda um outro vídeo do menino competindo, assim, é bem legal. Bem legal ver isso. Imagina, morar ali. Meu Deus. Né? Para uma criança. Neste trecho aí, Sany, nesse trecho aí a gente vê alguns valores importantes, né? Disciplina, trabalho duro, sacrifício, dedicação, força de vontade, né? Resiliência, trabalho em equipe. Muitos valores são mostrados ali, sem muito som, né? O áudio. Mas muitos valores ali importantes, né? Você não pode ficar no meio do caminho. E o sensei fala de ter paciência, né? No crescimento. Porque o crescimento é um pouquinho a cada dia. Exatamente. Eu quero agradecer o empenho de todos. Levem para casa como presente desse cangue. As técnicas, os detalhes, amizades e os ensinamentos. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a todos por gostar. E aí? E aí? E aí? Estou feliz por você, cara. É. Isso vai dar. Não, não. Tem que ter feito. Espero que você consiga chegar lá. Mas, ó, não sonho. Estou de boa. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Cara, sem palavras. Valeu. Obrigado, viu? Uma sorte. Vamos, vamos. Valeu. Valeu. Primeiro, eu quero saber se aquele ali é teu WhatsApp mesmo. Pô, aquele cartão ali era meu mesmo, cara. Você acredita? E tem uma coisa legal, né? Você falou momentos antes que você teve um convite para lecionar em Los Angeles. E, no final das contas, você acabou parando aí mesmo, né? Foi isso mesmo. Incrível, né? Mas é que, tipo, ele deve ter relatado, assim, partes da minha vida com ele, né? Quando escreveram um script que tivesse, assim, um fundo de coisa. Mas o Max, quando eu morava em Ubatuba, eu tinha um dojo atrás da minha casa, numa edícula, né? Porra, cara, eu pegava um do dia inteiro. O Ubatuba era muito rico de onda, né? Chegava em casa às 5 horas da tarde, toda 10 minutos, o cara já estava lá de kimono, querendo treinar. Aquele tatame de lona com palha, né? Rala pra cacete, o cara é um animal. Porra, esse cara já me fez muita escureação na cara, no corpo, porque ele queria treinar todo dia. Mas é legal, porque isso te puxa, assim, para alimentos, sabe? Fora do... Sabe? Da tua zona de conforto. Porque, pô, o dia já está indo descansar, dormir, ainda tinha que dar duas horas de treino com o cavalo. É triste a hora que, pô, viu o cara ali, torcendo para o cara não aparecer, né? Aquelas coisas assim. Mas aí não tinha jeito, ele sempre foi muito dedicado, o Max. Um animal, meu Deus. E aí, cara? Tá de certo, beleza? Cara, foi um segundo. Foi o tempo de olhar para o relógio, o cara não entrou e foi... Ah, tá bem, tô falando certo. Foi olhar para o relógio, meu Deus, cara. E aí? Quais são teus panos agora? Cara, eu ia até falar disso com você. Eu lembro quando a gente trocou a ideia no panique, o que você me disse? A possibilidade de dar aula lá fora. Eu queria saber qual é isso, se tem alguma chance, se... Se você não achar aqui alguma coisa. Max, acho que eu ia falar assim, cara. Só de ir lá, na academia. Obrigado. Esse seria o Marcelo Berg. O Demi Amaya. Claro, o Demi. Olha o Demi. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é o Tantan da Companhia Atlética mesmo. E foi isso mesmo. Ele foi contratado para dar aula de criança, de judô. Quando você desce do terceiro andar da Companhia e vai lá para a ginástica, a vida do cara muda. Impressionante. Imagina o menino Max vindo lá de Ubatuba, né, cara? Demorava três horas para o cara chegar na parte do térreo da academia, né? Deixa eu te falar, Léo, porque eu treinei nesse lugar aí, tá? Esse Tantan, Léo. Mas, é... Ô, mestre, conta... Fala um pouco sobre essa parte, né? Que ele vai te procurar no apartamento. Essa história aconteceu mesmo? E ele estava determinado, de repente, a ir embora e dar aula fora do Brasil? Como é que era isso? Não, na realidade, a história, tipo, real foi assim. O coordenador de artes marciais ali era o Miguel de Oliveira, né? Que até foi campeão mundial de boxe, faleceu, não faz muito. O Miguel chegou e falou, pô, você podia me arrumar um professor de judô? Porque eu estou sem professor de judô. Precisa abrir um professor de judô para criança, né? Eu vou ficar de olho. Aí eles me chamaram na recepção, não existia celular, nada. Tinha uma ligação para mim. Era o Max. Pô, estava precisando da aula e tal. Eu lembro que você tinha me falado que podia ligar. Pô, acabou de ganhar um emprego, pode vir aí. Tá bom? Foi tudo já, o universo todo preparado para que isso acontecesse. Foi impressionante. Bem assim, pô, de mão para o professor de judô. Deu cinco minutos e já estava tocando. Aí era ele. Aí ele começou a dar aula ali no judô. E o... Quer dizer que o Demi Amai era o Marcelo Berg, então? Isso, o Demi Amai fazia o papel do Marcelo Berg. Na realidade, o Marcelo já não estava mais ali. Mas colocaram a figura dele como uma representação, né? Pô, legal pra caramba. Porque, tipo, cara, eu nunca me achei o cara. Pra mim, o cara é o Marcelo. Os jiu-jitsu que eu ensino, aprendi com o cara, entendeu? Então, pô, eu sou um segmento pra ele, sabe? Então, pô, acho legal pra caramba. Pra mim, o Marcelo sempre é o mestre. O dia que o cara não estava mais no meu corner, era impressionante, cara. Pô, eu tinha que lutar praticamente sozinho. Porque é estranho quando você perde, sabe? O seu mestre, o cara que, pô... Mas achei bem legal essa homenagem ao Marcelo também. Uma coisa engraçada do Marcelo, que eu lembrei agora, assim... Eu tinha cabelo comprido, né? Quando era surfista, né, cara? Cabelão comprido. Só cortava a franja. Não é que eu ia no lugar fazer o cabelo. Cortava a franja e lavava com sabão de coco. Bicho do mato também, né? Aí, um dia, um cara na faculdade falou... Pô, tem esse cara aí que é corta cabelo, que é o cara mais famoso de São Paulo. O cara quer te dar um patrocínio, ele quer cortar esse teu cabelo, né? De graça, legal. Cheguei lá, o cara raspou zero na minha cabeça. Falei, cara, né? Sabia se o cara estava brincando comigo ou não. Bom, aí eu saí de lá, vento batendo na cabeça, bom pra caramba, né? Pô, ter cabelo comprido eu acho horrível. Pra, sabe? Sensação. Cabelo raspado é demais. Aí eu cheguei na academia, o Marcelo... Pô, agora eu gostei. Eu sei porque você cortou o cabelo. Eu falei, é, você sabe? Pensei, pô, ele armou alguma sacanagem pra mim, né? Ele falou, não... Aí eu não lembro se ele citou o Murilo Bustamante, o que foi. Ele falou, não, o cara me falou, raspa o cabelo porque é pra você se sentir o mais baixo na sociedade. Tipo os escravos. Os escravos raspavam o cabelo, então o cara, quando o samurai ia treinar, o cara raspava o cabelo pra ficar no nível mais baixo social, pra não ter ego nenhum. Então, cara, pô, foi uma mensagem tão boa que eu nunca mais deixei o cabelo crescer. Fala aí, você me conhece há quantos anos, né? Eu faço o mesmo gosto sempre. Eu nem sabia dessa história da Franja. Eu nem sabia dessa história da Franja, não. Vou querer ver foto disso aí. Vou querer ver foto disso aí. porque ele tem uma foto dos 16 aos 20 e tanto, assim. Não tem, não... Chegou, não tacou fogo. Não, cara, era bicho mesmo, tirava. Não tirava foto, animal, morava na praia. Então, pessoal, a gente teve aqui um baita de um debate, né? Um momento de reflexão sobre esse grande filme, né? A grande vitória. E, assim, em off até a gente tava falando, pô, esse filme é o maior barato. Se você olhar por esse prisma, né? Da educação, da amizade e de todos os ensinamentos que a gente falou agora, né? Nesse vídeo. Então, esse filme realmente é um grande presente para a comunidade das artes marciais, né? Pô, eu não conheço um filme brasileiro, nacional, com essa temática, né? Não tem, né? Então, estamos indo agora para o encerramento. E eu queria aqui as palavras finais, as reflexões finais do mestre Júnior e do professor Leonardo. Uma coisa que eu queria agradecer ao Max por esse filme, sabe? Por buscar justamente essa temática, que é uma coisa que foi super positiva, né? Uma coisa super positiva do esporte. E, pô, acho que as pessoas deveriam... Acho legal a Rede Globo, por exemplo, ter apoiado um filme com uma temática dessa, uma experiência educacional, sabe? Saudável. Especialmente nessa época, agora, a gente voltando a esses lockdowns que tiveram, acho que o treinamento de judô e jiu-jitsu pode ajudar muito a essas crianças que ficaram trancadas tanto tempo, então, sem uma prática do convívio social, né? O cara, pô, em dois anos, nós mesmos perdemos, né? O convívio social. Então, imagina uma criança que está se desenvolvendo ali. E eu acho que isso é um caminho bom. E, pô, queria agradecer a presença de vocês dois. Obrigado pelo convite, Sandro. Pô, é um prazer estar aqui. Porque as nossas palavras sempre sabem as do Léo, sabe? E, pô, eu acho que é isso. As pessoas deviam deixar o link do filme ali, né? Podia deixar na descrição do vídeo, para que as pessoas pudessem acessar e ter uma ideia do que a gente está falando. Inclusive, professores vão ter ideias de como dar aula. O filme é bem educacional mesmo. E, pô, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo o nosso diálogo até essa hora. Obrigado, Felipe Fogos. Agora contigo, Léo. Então, eu queria também agradecer, parabenizar mais uma vez, né? O Mestre Júnior, o Max, todos envolvidos aí. Vou mostrar um pouco da vida de um sensei, né? E agradecer aos seguidores, a você, Sandro, pelo excelente serviço que você faz para a nossa comunidade, trazendo sempre coisas positivas sobre a nossa arte. E, principalmente, também me fez refletir muito a todos que pavimentaram essa estrada para a gente. Então, o meu sincero agradecimento a todos os senseis que vieram antes da gente. e, em especial, aos meus senseis, meus professores e ao meu querido mestre. Obrigado a todos. Maravilha, maravilha. Eu queria terminar aqui, então, com a seguinte mensagem, que foi uma mensagem do meu amigo aqui, o Léo. Então, alguns momentos antes da gente sentar para fazer esse vídeo, falei, e aí, Léo, tudo certo, tudo pronto? Ele disse, sempre estou a serviço. Estarei preparado. Então, é isso, cara. Eu também estou aqui a serviço do jiu-jitsu, das artes marciais em gerais. E muito obrigado vocês também por participarem. Me darei a honra de participar desse momento com vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês curtam aí. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri